Nessa sexta-feira, Ipatinga recebe a tão aguardada remessa de vacinas contra a dengue. Segundo a administração municipal, o município foi contemplado com 3.500 doses iniciais. E a Gisele Ferreira tem detalhes pra gente aqui. Novidade boa pra região aí, né Gisele? Pois é, Nico, e essas doses da vacina contra a dengue eram muito aguardadas aqui no município. A gente viu que Ipatinga aqui foi uma das cidades que acabou ficando de fora dessas remessas das doses. E o Poder Executivo entrou com pedido junto ao Ministério da Saúde, informando sobre a situação daqui da cidade, os altos índices de casos de dengue, mas sobretudo de chikungunya e também os casos de óbito. Finalmente, então, essas doses, são 3.500 doses iniciais da vacina contra a dengue que serão destinadas ao público-alvo, que são crianças de 10 até os adolescentes de 14 anos, que é considerado o público mais suscetível para a internação. Então, essas doses vão chegar aqui em Ipatinga, previsão para esta sexta-feira, Nico. Além disso, o município também se prepara para mais um levantamento de infestação larvária do mosquito Aedes aegypti. O levantamento acontece entre os dias 13 e 17 de maio e o objetivo é exatamente este, avaliar os índices de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya na cidade. O último levantamento, o índice ultrapassou os 7%, considerado um índice altíssimo. E agora, novamente, a Secretaria de Saúde vai fazer esse levantamento para detectar qual o percentual desta infestação na cidade de Ipatinga. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Tem sido uma preocupação em nível de Brasil mesmo, né? A quantidade de pessoas que perderam suas vidas decorrentes dessa dengue, né? Como que os casos se multiplicaram neste ano no nosso país, né? Impressionante, nossa região está no foco disso aí, né? É, tem que se cuidar. A vacina é uma boa, é uma boa.